Música Bem-vindos amigas e amigas a mais um episódio do N3Cast, o vosso podcast em português sobre videojogos. Este é o episódio número 13 da quinta temporada e eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães. Comigo hoje para este episódio muito especial está o meu convidado André Henriquez. O André é o Gaming Producer no Rock in Rio, Lisboa e é um anterior aluno e feitor de muito bons conteúdos da IGN Portugal. É também, e talvez mais importante, mais importante de tudo, um dos membros fundadores do N3Cast. É verdade, sim, senhora. Bem-vindo de volta à casa, André Henriquez. Olá, Luís, tudo bem? Já não falámos há algum tempo. Senti-me muito a tua falta. Eu queria fazer este podcast... Bem, na realidade nós éramos para fazer um podcast sobre Destiny 2. Começámos a falar e surgiu o tema que eu acho que é interessante porque há muita gente na nossa comunidade e também externa na nossa comunidade que se pergunta como é que há de entrar no mundo dos videojogos. Como é que pode ter um trabalho, realmente viver desta paixão pelos videojogos. E eu conheço duas pessoas que fizeram isso muito bem, de uma forma que eu julgo ser exemplar. Um foi o David Amador, o produtor que faz jogos e que produziu o Quest of Dungeons. E eu conheço, nesse aspecto, sou privilegiado por conhecer mais algumas pessoas, mais alguns desenvolvedores de jogos, programadores de jogos em Portugal, e que também considero que fazem a coisa de uma boa forma, que ganham o seu pão de uma forma legítima e honrada, e melhoram este mundo com as coisas que eles produzem, mas o David é aquele ponto que eu tenho mais intimidade. E gravámos um excelente episódio que eu gostei muito, pessoalmente, e a comunidade também gostou muito. Mas depois há outra face dos videojogos em Portugal, que é os mídia, que isso há um bocadinho mais acessível à maior parte das pessoas, não é? Porque, vejamos, é difícil criarem-se bons conteúdos, não é? Eu sei, porque eu tento fazê-lo também, e eu tento fazê-lo a nível amador, portanto, não tendo que pagar as contas com isto. Tenho também muito mais liberdade e, sobretudo, não preciso estar a labutar diariamente, como muitos de vós têm. Portanto, eu reconheço que é uma coisa difícil. No entanto, a barreira de entrada é menor, acho que concordas com a produção de jogos. Depende de qual é que é o objetivo da pessoa. Depende se o objetivo é fazer produção em Portugal, se é fazer parte dos mídia em Portugal, e, obviamente, se o objetivo é ter um salário full-time, que no final do dia paga as contas. Porque a verdade é que é assim, não são muitas as pessoas em Portugal que tenham um salário a 100%, não são full-time, contam-se pelos dedos das mãos aquelas que conseguem. Portanto, são posições muito, no fundo, privilegiadas em Portugal, no que toca, pronto, se diria o que é o IGN, o Eurogamer, o Parreira, no Sapotec, até há bem pouco tempo tínhamos o Ricardo no Game Reactor, o Game Reactor, entretanto, ele acabou por sair, não sei se eles colocaram alguém ou não. Portanto, sim, não há assim tanta gente a nível de mídia. Exato, exato. A nível de produção, nós temos alguns bons projetos e alguns bons estúdios que têm equipas até granditas, como os Nerd Bank, etc. Mas, portanto, eu não sei. Eu acho que o espectro depende sempre do que é que se quer fazer. Porque escrever por prazer, simplesmente prazer, que, tal como tu, tal como eu, é onde a grande maioria acaba por começar, isso acho que qualquer pessoa pode acabar por fazer. Agora, fazer disso vida, fazer disso profissão, já é mais complicado. É um bocadinho disso que eu quero falar hoje. Mas antes, convém lembrar os nossos ouvintes, é claro, que o Entrascasso é um programa que existe graças a vós, os ouvintes, especialmente graças aos nossos patronos. Podem tornar-se patronos em www.patreon.com.br E, se o fizerem, os tiros começam a 3€ por mês, malta. Portanto, não é nada de especial, é basicamente pagarem-me a mim e a outra metade do Entrascas, um café e um pastel de nata por mês. Se o fizerem, têm acesso a programas exclusivos, apenas para vós. Também ao Entrasbits, que são os pequenos, os pips, os pequenos bitites que nós vamos mandando, gravando muito informalmente sobre o que está a passar. Às vezes comentamos numa notícia que achámos interessante. Às vezes acrescentamos alguma coisa que ficou nos bastidores do programa, etc. E, realmente, os patronos têm acesso a isso tudo. Os tiros mais elevados também podem influenciar os temas que nós tratamos no programa e tudo mais. Portanto, já sabem, se nos quiserem apoiar, é www.patreon.com.br E agora voltamos ao André. André, ouve, eu queria dizer-te que eu concordo com o que tu dizes e, realmente, se nós formos a ver, acredito que... Acredito não, tenho a certeza que são mais as pessoas que ganham a vida com videojogos em Portugal na produção de videojogos do que propriamente nos mídias. Porque, realmente, é um número muito restrito de pessoas e isso também é problemático. O que eu estava a querer dizer com a barreira de entrada é que, como tu dissestes, a nível amador qualquer um pode começar. E eu acho que quase todas as pessoas... Eu acho que para quase todos os que estão neste meio, acho que foi esse o início. Eu acho que quase todos nós. Eu também já ganhei parte do meu salário escrevendo sobre videojogos. Hoje já não. Hoje... Quer dizer, ainda ganho. Faço com o End3Cast. Mas eu já fui realmente... Já estive naquela de escrever artigos e ser pago por elas. Eu cobri muito os esportes de Hearthstone. Portanto, na altura em que Hearthstone estava em bomba, eu arranjei uma posição realmente num site e fiz uma boa... Foi basicamente o meu trecho como profissional no mercado. E foi isso que eu fiz e foi extremamente interessante e muito recompensador. Monetariamente não muito recompensador, mas recompensador QB. Recompensador QB. Mas a ideia é que... Lá está. O que eu queria transmitir às pessoas é que realmente há uma maneira de transitar do amador para o profissional. É uma maneira difícil, mas é por isso que aqui estamos. Porque eu realmente queria saber qual é que é a tua opinião, como é que é a melhor forma das pessoas fazerem essa transição. Valerá talvez a pena, se calhar, falar que tu também... Tu tinhas isto já logo desde bastante jovem como objetivo pessoal e também orientaste a tua formação académica nesse sentido, não é verdade? Sim. Assim, tinha desde cedo mais ou menos. Obviamente eu sempre tive uma ligação muito forte aos videojogos. Eu sendo o filho único criado por uma mãe, obviamente acabei por me isolar muito nos videojogos. foram eles que me faziam companhia. Mas depois também, por outro lado, tinha um pai, um pouco conservador, que dizia que, obviamente, não é bem futuro. Isto não paga contas. Tens que ter os pés assentos no chão, etc. Ainda hoje isso é bom conselho. Sim, sim, sim. Infelizmente ainda hoje o teu pai tem muita razão. Exato, exato, exato. Então, basicamente... Está bem raro, mas não se voltei, felizmente. Não, não, não. Mas, basicamente, eu depois de ir ao curso de Ciências e Tecnologias, acabei por ingressar num curso de hotelaria, do qual fiz um ano, um ano e meio, e disse que pronto, isto não é vida para mim, isto, atenção, respeito muito as pessoas que trabalham em hotelaria, mesmo, porque aquilo é uma vida bastante cansativa, acreditem. Mas, no fundo, acabei por me aperceber, opa, não é isto que eu quero fazer, se calhar vou dar uma oportunidade e vou ver o que é que eu posso fazer a nível de videojogos. Peguei num dinheiro que tinha extra. Na antiga Tech Zone, agora conhecida como Zwam, acho que é assim Zwam, o fórum, acabei por encontrar mais pessoas que queriam ir à Gamescom, porque a verdade é que, naquela altura, 2003 a 2014, nós não tínhamos muitos eventos de videojogos. nós tínhamos basicamente as XLs, não tínhamos absolutamente mais nada, e tínhamos aqui ao lado, na Alemanha, em Colónia, um grande evento de videojogos a nível mundial, e foi isso que eu fiz. Acabei por ir, já com o objetivo de acabar por conhecer, na altura, alguém do IGN, que era o portal do qual eu sempre acompanhei, sempre privilegiei. Obviamente, se eu conhecesse Colin Moriarty ou Greg Miller, tanto melhor, que eram os redatores muito focados na Playstation, que eu gostava de acompanhar, e eram colegas de casa. E pronto, e assim foi. Fui de viagem, sem saber o que é que me iria esperar. Acabei por conhecer no primeiro dia, depois de... Isto é quase como encontrar uma agulha num palheiro, mas consegui. Encontrei Colin Moriarty, tive uma conversa, uma conversa que me foi muito boa com ele, que o Gil me aconselhou a tirar um curso de jornalismo, porque... E isto é um conceito que eu dou toda a gente. Por muito pequenino que seja o curso, ou seja, mesmo que não seja um curso de faculdade, universitário, terem um curso de jornalismo é muito importante. Eu posso dizer que o meu foi tirado na Etique durante um ano e meio. Mas, no fundo, muita gente que se candidata... Não, 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 não. Basicamente, muita gente que se candidata a estas posições, destes sites, das duas uma. Ou escrevem, já há muito tempo, de forma amadora para um blog, mas não têm um curso de jornalismo, ou então acabam de sair de um curso profissional, ou um curso mesmo universitário, de jornalismo, mas não têm qualquer tipo de hábito, ou um currículo, ou um portfólio para mostrar. Como tal, quando eu voltei para Portugal, foi esse mesmo o meu objetivo. Fui do Porto para Lisboa para tirar o curso, e, enquanto estava no curso, ao mesmo tempo, em simultâneo, enquanto estava a tirar o curso, ingressei na N3 para ir escrevendo três artigos por dia, e juntamente produzir o N3Cast, e fazer análises, fazer mesmo, os meus projetos mesmo do curso acabaram por envolver videojogos. Portanto, foi aí que eu comecei, foi aí que eu acabei por fazer as duas coisas em simultâneo, construir um portfólio, e tirar um curso de jornalismo. Isto em 2013, 2014. Portanto, isto foi como eu comecei a desenvolver, no fundo, a minha aptidão, e o meu CV, digamos, para depois, mais tarde, concorrer. Foi um prazer, já agora, fazer parte desse teu percurso. Desse teu percurso. Tu sempre, sabes, eu sempre vi em ti algo diferente. Em primeiro lugar, eu percebo que tu eras um grande fã, que tu eras fã do Colin Moriarty, porque eu vejo um pouquinho do estilo dele no teu conteúdo, uma diferença. Quando tu fazes uma coisa, eu vejo um bocadinho do estilo dele, e eu acho que eu talvez, talvez queria começar por aí, que é em relação a nós criarmos o nosso estilo. Eu costumo dizer isto muito quando eu estou a falar, quando as pessoas vêm falar comigo por causa da minha série de ficção fantástica, e de como é que eu como é que eu consigo criar o meu estilo e escrever as minhas obras, e não ser só mais um na Amazon. E eu, normalmente, os dois conselhos que eu dou é, número um, escrevam todos os dias, número dois, leiam todos os dias. Eu acho que as influências, são muito importantes. As pessoas, às vezes, ficam um bocadinho, ah, mas eu não quero escrever igual a fulano de tal, eu não quero ser um, eu não quero só clonar conteúdo. Não se trata de clonar conteúdo. Trata-se de que a produção artística, e eu insiro o jornalismo, bem, não sei se artística é o termo certo, mas pronto, a produção criativa, eu insiro o jornalismo nas produções criativas, e a produção criativa tem que ter combustível. E o combustível é aquilo que nós consumimos. e é importante realmente agarrar, não têm que ser muitos, mas é importante agarrar numas três ou quatro ou cinco estrelas-guia para tentarmos ver o que é que estas pessoas, mais aprofundadamente, com um bocadinho mais de olho, eu, por exemplo, quando estou a ler os livros do Witcher, eu estou a lê-los em dois, eu estou a lê-los em dois níveis. Eu estou a ler, no nível da pessoa que gosta de ler um livro de fantasia, mas eu também estou a ler no sentido de ver o que é que o Sapolsky faz, que é assim tão especial em termos de estrutura frásica e de conteúdo e de descrição e descrição de ação e descrição de paisagem e tudo isso. Eu acho, eu acredito, vou meter palavras no tabuco, mas eu acredito que tu, subconscientemente, estavas a fazer isso com o conteúdo do Colin e eu gostava de saber como é que tu pensas sobre isso hoje e sobretudo como é que tu achas que as pessoas devem pensar sobre isso, sobre o conteúdo que consumem se querem ser eles próprios criadores. Não, é exatamente isso, é exatamente isso, ou seja, eu já mencionei isto várias vezes, eu aconselho toda a gente a não seguir sites, a seguirem escritores, porque, imaginem, acima de tudo, quando há uma análise, artigos não, porque artigos de notícias são notícias, não há muito para ser um artigo de opinião, mas artigos de opinião e análises é no fundo uma opinião, as pessoas não podem levar a mal quando uma análise não vai de acordo com aquilo que as pessoas esperam, ou mesmo depois de jogar não se revê naquilo, ou seja, o ideal é vocês procurarem alguém com o qual se identificam na escrita, alguém com o qual se identificam nos gostos e foi exatamente isso que eu fiz, eu tenho como exemplos muito o Colin na altura, agora já nem tanto, mas, e o Greg Miller que hoje em dia evoluiu para um autêntico showman na indústria de videojogos, o Greg Miller é uma autêntica inspiração, todos os anos vejo basicamente a apresentação dele de como é que ele lidou com o cancro, foi uma conferência que ele fez na PECS, já não lembro qual, que eu vejo todos os anos e é incrível e no fundo é isso, é vocês encontrarem pessoas na indústria, quer seja em Portugal ou mesmo no estrangeiro, com as quais identificam e quando eu digo pessoas não significam escritores, ou melhor, não significa que sejam apenas escritores, podem ser youtubers, podem ser tiktokers, criadores de conteúdo ou mesmo pessoas na indústria que tenham algum gosto por videojogos e com as quais vocês, epá, eu percebo o que é que este gajo quer dizer, é o primeiro que menciona-lo que eu já vinha a pensar e é exatamente aí que eu quero retirar, quer seja do IGN, GameSpot, Kotak, Pauligan, o que é que seja, eu normalmente agarro pessoas e acabo mesmo, eu quando era mais novo, agora já não tenho esse tempo, mas eu o que fazia era, fazia isto para filmes porque eu estava a tirar um curso de cinema, de um curso de, não é cinema e tecnologia, não, era jornalismo e audiovisual, exatamente, então nós também fazíamos edição de vídeo, então eu tinha sempre um bloco e no bloco eu escrevia artigos e os escritores que os redigiram para depois mais tarde procurar mais conteúdo e cada vez que eu vi um filme ou um conteúdo de vídeo eu acabava, como tu mencionaste bem, a dissecar, acabava por dissecar como é que foi construído, como é que foi, que é a melhor forma, as pessoas, vocês construírem algo de raiz é muito complicado, mas vocês conseguirem dissecar, ou seja, olha, ele utilizou esta transição, ele utilizou esta cena para apanhar melhor ali o pôr-do-sol, o que seja, vocês acabam por perceber o que é que a pessoa acabou por pensar e construir na mente dele para chegar àquele resultado, então é muito bom no início começar-se por fazer aquele trabalho de dissecção e depois, claro, construir o seu próprio estilo, o seu próprio forma de escrever, eu próprio digo, eu era um pré-simo, eu ainda sou, não sou uma pessoa fantástica no que toca a português, há muitas pessoas em Portugal a nível mesmo de videojogos que escrevem muito melhor que eu, não tenho problema nenhum em admitir isso, mas eu acabei por desenvolver a minha própria forma de escrita, muito à custa de duas pessoas que eu tenho muito respeito, que é o Aníbal Gonçalves e o Ricardo Correia, sempre que alguém me pergunta quem foram os teus mentores eu digo esses dois, e é muito isso, é muito do conteúdo que eu absorvi online e que tive experiências mesmo diárias com essas pessoas e outras, que acabaram por moldar aquilo que é a minha escrita hoje em dia, Sim, 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 eu percebo, percebo isso, isso faz todo o sentido e também é uma questão de imersão, as pessoas às vezes dizem-me, eu faço este podcast a título obvista, mas depois também tenho um podcast que eu faço a título semi-profissional, que é o podcast Distant Jobs sobre o trabalho como outro e as pessoas muitas vezes dizem-me, é pá, tu fazes umas perguntas muito bem, como é que tu chegaste aqui, tu consegues realmente conduzir uma entrevista bem e eu digo, isto é porque eu tive no mundo dos videojogos eu tenho umas 200 horas de ouvir podcasts da OneUp, o Retronauts, o OneUp Podcast e depois no mundo, no outro mundo, no mundo, por exemplo, do desenvolvimento pessoal e negócios, tenho umas 300 horas nas minhas costas de ouvir o Tim Ferriss Podcast, portanto, é realmente a pessoa que pensa, ah, eu não tenho tempo para estar a ouvir isso tudo, eu não tenho tempo para estar a ler esses artigos todos, isso, eu percebo que possa parecer muita coisa, mas não dá para se trabalhar, não se dá, não, é impossível criar-se bom conteúdo sem se consumir bom conteúdo, e é claro que é preciso saber equilibrar isto bem porque o conteúdo que existe para consumir é infinito, não é? Exato. Daí ser importante escolher o que é que se vai consumir e ter sua ideia do que é que se quer fazer. O que eu costumo dizer, não sei, acho que bate um bocadinho com o que tu dizes, é que quando tu estás a ver uma entrevista ou quando tu estás a ver até uma coisa feita por alguém numa área que te interessa, por exemplo, quando eu ouvia o OneUp Podcast, quando eu ouvia o OneUp Podcast, eu pensava eu quero muito fazer isto, eu quero muito que fazer uma coisa desta seja parte da minha vida e então aí durante alguns meses, talvez até anos, eu não fiz stalking das pessoas que estavam no OneUp Podcast, não é? Não fui esse ponto. Mas eu quase lhes fazia um stalking digital porque aquelas pessoas que faziam parte do line-up original do podcast da OneUp, o Garnett Lee, o Shane Bettenhausen e o John Davison, esses tipos e o Luke Smith, esses tipos, eu seguia tudo o que eles faziam, interagia com tudo o que eles faziam, não havia, durante uns anos, eles não podiam, eles não podiam escrever uma tecla na internet sem eu saber e ainda hoje eu sigo o Luke Smith, segui a carreira toda dele até agora à Bungie, não é? Segui a carreira do Shane até agora à Playstation, engraçado que foram todos, também é uma coisa que talvez possamos falar um bocadinho mais à frente no programa sobre como muitas das melhores pessoas na mídia de videojogos acabam para ir trabalhar em videojogos e outras coisas. Sim, é verdade. Sim, também é uma coisa que poderá ser interessante, mas eu queria passar um bocadinho mais a pente fino na parte do curso do jornalismo, mas antes eu gostava de perguntar acerca do Jason Schreier da Kotaku. Às vezes as pessoas perguntam-me quem é que se eu alguma vez vi algum português a ser o Jason Schreier português e a minha resposta é eu acho que o André Enriquez era capaz. Porque eu vejo lá está, também por causa do teu curso jornalístico e da maneira como tu conduzes as tuas coisas eu acho que o problema mais difícil é o acesso porque ele consegue muito do que ele consegue fazer deriva-se de ser um americano e viver nos Estados Unidos da América tem muito mais acesso aos turistas. E não é só isso. O Jason está a um ponto na sua carreira em que literalmente ele pode escrever absolutamente o que quiser sem ter qualquer tipo de repercussões. Sim, mas isso eu acho mas lá está. Mas se formos apenas por experiência e por qualidade por linha de carreira e por qualidade de produção isso é uma questão isso para ti eu acho que é uma questão de tempo eu acho que o grande obstáculo é mesmo o acesso a nada. Tu tens pessoas na indústria que com muito mais experiência que eu o Jorge Loureiro o Aníbal Gonçalves há muita gente que já anda aqui o Ricardo o Correia o Parreira há muita gente com muito mais experiência que eu a escrever em última rotação. Mas não é só de experiência mas eu acho que o teu estilo se enquadra num estilo mais jornalístico eu acho que tu tens aquela coisa nós não entras cá se costumamos brincar do jornalista de rua da pessoa que vai e procura e fala com as pessoas de uma maneira em que eu gosto muito eu gosto do Parreira eu tenho uma afeição ao Parreira eu tenho uma certa afeição ao Parreira mas não é isso que ele faz não é? Não é isso que ele faz o Parreira analisa um jogo ou uma empresa da maneira como nós estamos habituados a ler uma análise numa revista fala dos pontos fracos forte porque é que ele gostou não gostou faz alguma descrição etc mas eu não vejo o Parreira a ir a um estúdio de videojogos e a tentar descobrir porque é que isto não funcionou o que é que se passou aqui que atritos é que houveram aqui a fazer essas perguntas eu vejo-te a ti ele não vejo tanto e eu acho que isso tem a ver um bocadinho com a tua formação ou estou errado? Eu não acho que tem muito a ver com a formação as pessoas as pessoas dizem ah tu gostas de videojogos na verdade eu não sei se gosto de videojogos gosto mais da indústria de videojogos porque são coisas diferentes efetivamente eu não estar a jogar por exemplo porque a verdade é que desde que abracei este novo projeto são raras as vezes que eu tenho para jogar eu mesmo mesmo as streams que eu faço na Twitch por obrigação obviamente por gosto também acabo agora por nem jogar nem pegar num jogo e não é algo que me sinta mal obviamente que vai haver muitos outros jogos que eu quero jogar ainda em off estava-te a conferência a dizer que pá gostava de ter jogado a nova expansão do Destiny etc mas efetivamente não tive absolutamente tempo nenhum tenho outras prioridades e não me sinto mal com isso agora se há coisa que eu diariamente faço religiosamente é acompanhar as notícias que saem e acompanhar as novidades na indústria de videojogos isso é algo que verdadeiramente me dá prazer e graças a Deus temos o Nibble no Twitter e outras outras pessoas que são máquinas a dar tudo o que é novidade portanto é aí que eu acabo sempre por ir acompanhando e faço ou seja a verdadeira indústria de videojogos é algo que desde miúdo que eu gosto eu gosto de saber como é que os jogos foram desenvolvidos quais os passos qual o procedimento por trás de chegar a um certo ponto não digo o jogo em si digo mesmo um detalhe muito que se calhar visto assim de relance ninguém lhe dá mérito e que no fundo é muitas vezes a diferença de ser um fantástico jogo para ser um brilhante jogo eu gosto de saber isso eu gosto eu tento procurar saber essas coisas por isso sim eu acho que isso também eu percebo a questão da formação mas eu digo mesmo eu não sou jornalista ok eu não tenho carteira jornalística podia requisitar uma carteira jornalística mas não o faço e tem curso e obviamente eu sou redator ou era redator mas eu sinto eu sinto que é algo que depende eu acho que depende sempre da forma como a pessoa foi crescendo e foi consumido os conteúdos dos videojogos eu acho que culpo isso mais aos meus anos em que eu eu absorvo tudo aliás eu quando comecei a namorar com a Ana ela passado uns meses começou-me a dizer mas tu só vivos videojogos tu não fazes mais nada tu vais para o Youtube veres videojogos sais do Youtube vais para casa vais jogar videojogos tu vais ler videojogos os livros que compras são de videojogos ou seja é muito literalmente vivos dos videojogos exato ou seja é muito a forma como eu fui crescendo porque é efetivamente uma indústria da qual eu tenho mesmo muito carinho e que gosto e gosto de saber mais e gosto de ver a evolução e adoro ver neste preciso momento a forma como Portugal se está a posicionar que obviamente nós ainda estamos há uns anos atrás daquilo que acontece lá fora mas que ao menos estamos a evoluir pelo menos comparativamente àquilo que eu tinha à entrada nesta indústria mas sim eu acho que não tanto pela formação porque atenção há pessoas com formação jornalística que também estão a escrever acho que foi mesmo pronto pela forma como eu consumo este conteúdo também pessoalmente mas sabes eu acho lá está há poucas pessoas e eu não gosto de eu não gosto de atenção eu não gosto de gozar ou criticar a maneira como as pessoas ganham a vida eu acho que a pessoa tem que ter comida na mesa especialmente a pessoa que tem uma família e fixa etc faz o que tem a fazer e para algumas pessoas a resposta infelizmente é mau conteúdo sobre videojogos não é pronto que seja tenho pena que esse conteúdo exista mas não quero negar às pessoas que o seu ganha-pão mas eu acho por exemplo uma pergunta vou dar uma pergunta entre muitas uma de um jogo relativamente recente por exemplo temos o Elden Ring o Elden Ring que saiu recentemente teve um envolvimento inespecífico do George Martin George R. R. Martin o criador da Guerra dos Trocos uma pergunta pertinente seria visto que o jogo parece ser parece ter um lore muito muito em linha com os jogos da série Souls uma pergunta pertinente interessante seria qual é que foi exatamente ou mais ou menos exatamente o envolvimento do George R. R. Martin com este jogo e isso isso é uma pergunta que eu enquanto comentador de videojogos eu posso eu posso analisar a obra de George R. R. Martin posso analisar as obras da From Software e daí posso especular acerca de qual terá sido o envolvimento dele mas faltam pessoas lá está o Jason Schreier é uma das poucas pessoas que faz isso faltam pessoas que consigam ter acesso às pessoas que estiveram envolvidas no projeto e fazer as perguntas e é claro que raramente e também não só porque as respostas raramente são diretas e depois das respostas que se consegue obter que raramente são diretas conseguir realmente puxar uma história sabes lá está isto é uma coisa que eu acho que eu eu sei que tu és um tipo humilde e sei que isto não é uma coisa necessariamente que tu faças no teu dia a dia mas no panorâmico português embora sim tu tens razão que nós temos pessoas muito informadas temos pessoas muito trabalhadoras e muito profissionais mas eu acho que não temos pessoas que se debrucem sobre estas questões pronto respondendo à primeira questão que é o melhor que não foi a mesma questão foi um exemplo curioso de facto porque eu sou um enorme fã da série Souls portanto de facto eu pessoalmente não consigo identificar talvez na escrita das falas das personagens não sei bem porque eu joguei Elden Ring infelizmente dado o trabalho ainda não o terminei estou pá aí a meio do jogo mas joguei e adorei e acho que o jogo está efetivamente muito bom acho que terei que o terminar para perceber se é melhor que Bloodborne pelo menos na minha lista pessoal de jogos da From Software a nível de Souls mas isso dava outro podcast falar sobre toda a gente que jogou eu adoro Bloodborne eu quero adorar Bloodborne mas eu tenho é o setting para mim é o setting o setting é é muito bom sabes eu gosto de tudo Bloodborne menos jogá-lo aquela frame rate frita-me o cérebro ah ok são outras questões já são outros problemas mas são problemas técnicos sim 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 mas não é que eu diga não é que eu tenho já ser um snob de frame rate se eu conseguisse jogá-lo sem me sentir mal eu jogaria sabes esse é o problema epá eu não sei identificar muito bem eu próprio já pesquisei online qual foi o tipo de envolvimento do George R.R. Martin porque eu olho para Elden Ring sim e jogo e digo já isto é se não é 100% Miyazaki é 99,9 Miyazaki tudo aquilo que eu estou a jogar é uma evolução natural daquilo que é o Dark Souls e se chamasse Dark Souls 4 ninguém iria questionar e ninguém iria criticar Elden Ring foi para mim e é a minha opinião uma vez mais é um título criado também para ser mais sonante e para abraçar também a envolvência do George R.R. Martin muito associado obviamente a Game of Thrones e ao fenómeno de Game of Thrones que também ajudou a toda esta hype e quantas pessoas vi eu a comprar Elden Ring odiando Jogos Souls eu concordo contigo e a tua especulação lá está porque isto é especulação é especulação informada mas ainda assim é especulação vai de encontro com a minha mas o que eu quero dizer é que seria bom haver mais gente não é? nesta indústria que fosse passasse a especulação à investigação sem dúvida mas também assim sem dúvida mas isso depois tem a ver com quais são os meios de trabalho será que são os possíveis para fazer esse dia de investigação estás em Portugal não estás nos Estados Unidos e quem dizes e mesmo na Europa não estás em Inglaterra não estás na Alemanha estás no canto da Europa grande parte de nós a receber salário mínimo talvez enquanto redatores de videojogos ou seja se calhar não existem essas possibilidades para fazer esse tipo de investigação tens de ter acesso a recursos que se calhar tu cá não tens eu próprio digo eu não tinha esses recursos muita gente critica o tipo de trabalho que se faz nos sites de videojogos mas as pessoas têm que perceber e tu próprio mencionaste que ao final do mês há um salário para se pagar aos funcionários e se calhar o tipo por exemplo muita gente pergunta porquê que o IGN não escreve mais sobre indies porque é que não fala mais sobre indies etc eu adorava e como eu deve haver muitas outras pessoas mesmo que no próprio IGN que adoravam escrever sobre indies a questão é quantas pessoas e estamos a falar do mercado português barra brasileiro porque a verdade é esta vão carregar num artigo a falar por exemplo do acho que é por exemplo o Evan Ice Death um jogo que vai sair futuramente quantas pessoas vão clicar num artigo desses sabes André não muitas mas eu acho que isso não é motivo eu quero acreditar que há um método de gerar receita alternativo eu estou a tentar encontrá-lo com o N3 não é que permita esse tipo de coisas porque eu acho que a desculpa do clique repara eu tive aqui um amigo meu entrevistou um diretor de conteúdos recentemente do médio de videojogos deixa-me só interromper não é a desculpa do clique tu tens de ver que a carga de trabalho e a carga horária também tem que pesar nós fazíamos as análises dos jogos tendo uma redação pequena em casa nem era no próprio escritório portanto o horário de expediente que nós tínhamos vamos dizer 8 horas nós chegávamos lá e a grande parte do conteúdo que produzíamos era sobretudo notícias de videojogos notícias diárias etc artigos de opinião raramente tínhamos grande tempo para fazê-lo chegar a casa e ainda ir analisar um Metroid Dread um outro jogo qualquer é muito complicado quando tu estás a alucar-te a fazer um tipo de pesquisa isso demora tempo eu não estou a dizer que é impossível mas tens de ver que dentro de uma equipa de duas três quatro pessoas em que o objetivo é ter o máximo não é o objetivo é ter receita eu também não tenho bem essa visão eu acho que existem como tu acho que há efetivamente outras formas de receita e há conteúdo por ser explorado em Portugal há outras formas e coisas que não se faz ou simplesmente porque ninguém quer fazer porque dá trabalho ou porque tem falta de visão mas a verdade é essa a verdade é que existem outras formas de explorar esse tipo de conteúdo agora numa redação pequena com horário contado não é horário contado por toda a gente que trabalhava fora não há grandes relações de videojogos em Portugal não, não, não mas basicamente é toda a gente com horário contado e quando eu digo contado não estou a dizer que as pessoas chegam às oito horas e vão-se embora não, não porque a grande maioria trabalha depois das oito horas sim mas a verdade é essa ou seja quando eu digo pá, achas que vai haver muita gente a procurar não é questão dos cliques é questão de que nós estarmos a trabalhar no sentido de fazer um artigo interessante envolvendo esse tipo de jogo para depois mais tarde ter três pessoas a ler encontrar em comparação com uma notícia de Last of Us que se calhar tem o mínimo de interesse e que depois acaba por ter seis mil cliques num dia é pá tem que ser muito bem pesado e obviamente eu acho que o Rubber Chicken e alguns outros sites fazem um excelente trabalho a como matar essa falta no Eurogamer e no IGN felizmente no que toca a jogos indies mas é muito por aí é óbvio que nós vamos se houver uma notícia de FIFA ninguém toda a gente goza por causa do FIFA ou Call of Duty não sei o que amigos agora já não vai haver mais notícias FIFA malta pois exato eu costumo dizer que em Portugal o típico as pessoas têm quatro jogos no mínimo GTA FIFA Gran Turismo e Call of Duty tem sempre estes jogos podes não ser jogador podes não ser um gamer que vai jogar um Call of War ou Uncharted mas tens pelo menos dois destes quatro jogos Gran Turismo é ridículo o número de vendas em Portugal depois GTA é GTA não preciso de falar mais Call of Duty também e depois claro é FIFA é normal portanto é só isto obviamente que nós os NTD os espíritos dos videojogos obviamente eu estou a exagerar e estou a usar isto como piada nós dizemos outra vez FIFA outra vez Call of Duty ó amigos as pessoas procuram eu não estou a dizer que a intenção do IGN porque não é efetivamente não é ser a CMTV não é ser o Correio da Manhã à procura de de cliques não é isso mas vocês têm que perceber eu espero que as pessoas entendam que eu acho que existe um meio termo eu acho que e aí eu posso concordar contigo eu acho que há um esforço efetivamente para procurar conteúdos interessantes eu mesmo fiz isso eu por exemplo falei com com o o David Fialho eu agora espero não estar a dizer o nome errado mas acho que é o é David Fialho David Fialho eu David se estivesse a ouvir isto peço desculpa mas eu acho que é o David que escreve para o Echo Boomer e para o Glitch Effect juntamente com com o Dot Pond por exemplo a falar do do Photomode para mim é uma das evoluções naturais que acabou por acontecer nos últimos anos sim e eles tiram fotos belíssimas acho que é um excelente conteúdo e eu próprio enquanto estava fazia parte do IGN procurei ok então não seria interessante fazer um artigo sobre o Photomode qual é que é a sua experiência a questão das ferramentas como é que eles veem a inclusão do Photomode nos videojogos que nos dias de hoje nós vemos ah Photomode este jogo de certeza vai ter Photomode sim mas há uns anos atrás não havia Photomode em quase nada o Infamous Second Son por exemplo foi um daqueles que incluiu e toda a gente adorou e a partir daí foi uma evolução natural em que os jogos começaram a ser adicionados e a Playstation é quase não digo pioneira mas nota-se que existe vontade exato e é verdade exato isso é uma coisa paralela interessante até por exemplo uma das previsões provavelmente uma das previsões mais erradas que eu fiz ainda não sei porque é que isso não aconteceu é que quando começaram a surgir os Photomodes eu disse vão começar a haver vai começar a haver gente a fazer disto uma carreira como há gente a fazer do Youtube uma carreira eu pensava que iam haver alguns não muitos mas eu pensava que iam haver muitos muitos Photomoders profissionais gente no tipo com um Patreon a dizer o que é que eu faço a tirar fotos dentro da vida nós por exemplo temos um amigo em comum o Godan Sama no Twitter o Daniel Costa meu companheiro de podcast também durante muitos anos ele tira umas fotos belíssimas eu não consigo as minhas fotos parecem aqueles rabiscos dos meus na pré-primária comparadas com as fotos do Daniel ele tem mesmo jeito para aquilo e a gente com jeito para aquilo e eu fico surpreendido como é que isso não tem maior exposição já começa a ter já começa a ter sim dos mídias sim se eu concordo eu queria ver mais eu queria ver um prémio sei lá um prémio anual de fotografia em videojogos já já olha é engraçado em Portugal já em Portugal não eu acho que é lá fora mas já não sei precisar o nome mas acho que já muito fixe isso é bom é bom saber isso mas antes de tanto fomos aqui numa tangente é assim André eu no outro dia estava a assistir uma entrevista de um diretor de curtidos do meio Portugal não quero dizer não quero não é que não queira mas não vejo sentido porque eu gosto eu prefiro implicar com processos e com conceitos e com ideias do que com pessoas não tenho razão para implicar com a pessoa mas basicamente se eu se eu sintetizasse aquilo que a pessoa estava a dizer é o que eu chamo o ciclo o ciclo merdoso ela basicamente estava a dizer nós produzimos merda porque é a merda que nos permite ganhar o dinheiro para continuar a produzir merda e eu acho que isto ok e vocês vão para o final do dia em casa vão para a casa no final do dia com a sensação que foi este o contributo para o mundo eu acho que nós temos que arranjar maneira de quebrar esse ciclo eu vejo-te como uma das pessoas em Portugal que tem a capacidade de quebrar esse ciclo sinceramente mas não há muitos há muitas pessoas que estão tanto naquela do que estão presas nisto que estão presas no ah eu sei que o que eu faço não é grande coisa mas é o que eu tenho que fazer para ganhar uma ordenada e para poder continuar a fazer isso eu acho que viver assim eu acho que isso eu comecei o programa a dizer a falar de pessoas que estão profissionalmente nos videojogos de forma meritória e honrada e eu acho que infelizmente há muita gente que não está há muita gente que está aqui que está encravada num ciclo de muita dificuldade se fosse só nos videojogos e não digo só em Portugal isso é isso é isso é isso é isso é porque é trabalho isso é uma indústria de trabalho é assim é o que é assim mas estás a ver mas eu acho que isto é eu acho que é importante nós pensarmos nisto sabes e acho que é desconfortável para muita gente eu sei mas eu acho que é importante nós falarmos disso e comentarmos isso e tentarmos ter ideias para fazer evoluir um bocadinho uma coisa porque olha é assim houve uma altura em que esta indústria hoje não hoje é só uma coisa um porta estandarte mas houve uma altura em que uma edge se suportava não é em que uma edge se suportava já não há mas quem há de haver uma forma de conseguir reviver o conceito da edge com um modelo monetário diferente eu acredito tanto lá fora como talvez um dia cá dentro eu acredito que haja gente eu acredito que há em Portugal mil dez mil fãs de videojogos que são capazes de alimentar uma boa produção não sem dúvida eu posso partilhar isto não há problema nenhum eu durante anos mesmo quando estava na 2G eu defendi que era necessário conteúdo de vídeo é uma pervice se nós não termos conteúdo de vídeo em Portugal e a verdade é esta hoje em dia os poucos que produzem conteúdo de vídeo é RTP Arena são poucos os meios que produzem conteúdo de vídeo original isto é e eu batalhei eu tive essa batalha durante muito tempo no próprio IGN que nós tínhamos de ter conteúdo de vídeo porque por muito que custa as pessoas que os miúdos hoje em dia não leem não querem saber etc é verdade as pessoas hoje em dia vão ao YouTube e se calhar vão ver o mesmo conteúdo sem ser escrito e depois há outra coisa que as pessoas também têm que perceber estamos a falar de videojogos qual é que é a primeira parte da palavra videojogos vídeo isto pode ser um pouco parvo mas é muito mais difícil de escrever exato é muito mais difícil de escrever um jogo somente com palavras do que estar a fornecer essas mesmas palavras pronto pode ser pode ser locutado pode ser o que vocês quiserem pode ser apenas com subtítulos ou simplesmente num outro texto à parte do vídeo com a competente visual isso é por isso é que a Twitch tem o seu valor por isso é que o YouTube tem o seu valor por isso é que nós vimos um crescimento enorme durante a pandemia dessas duas plataformas é óbvio por isso é que o IGN e o S passou de ter de ter dois três podcasts para de repente começar a ter dez é por isso que o IGN de repente começou a passar de ter três quatro cinco conteúdos de vídeo originais para passar até vinte é evolução natural da mesma forma que o jornal em papel passou a ser jornal noticiário na televisão porque a verdade é esta os números de jornal em papel estão a decair a cada ano é normal nós temos a internet nós temos o mesmo conteúdo ao toque de um aliás eu ia dizer o computador mas nós nem precisamos do computador hoje em dia basta pegar no telemóvel a verdade é esta ou seja a nossa função enquanto jornalistas enquanto pessoas que estão a produzir conteúdo para outros nós não temos que fazer com que as outras pessoas é que se tenham que habituar ao nosso conteúdo não não nós temos é que moldar o nosso conteúdo para o que as pessoas procuram exatamente e é isso que eu acho que falta o clique de muitas pessoas em Portugal porque nós temos nós é que temos que nos moldar e depois é texto 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 não não malta porque é que não tentamos produzir vídeo porque é que não há vídeo este formato funciona ao nível de vídeo dá para fazer coisas fixas ao nível de vídeo eu sei que não é não é estarmos a chamar burros aos nossos leitores porque depois há este também este estigma que as pessoas querem vídeo para não se darem ao trabalho de lerem não não amigos simplesmente vídeo é uma componente que eu acho integrante e que faz todo sentido pelo menos no que toca a videojogos eu sou um grande fã do texto eu por exemplo eu não ouço audiobooks eu não ouço audiobooks porque eu eu gosto de ler à minha velocidade e a minha velocidade e eu tenho mais capacidade de acelerar a minha leitura do que acelerar a minha audição portanto eu percebo as pessoas que gostam muito de ter o texto mas até eu me rendo aos vídeos sobre videojogos quando eles são bons o que também é difícil fazer um bom vídeo sobre videojogos mas é como tu estás a dizer por exemplo nós temos aquela aquela palavra que é constantemente usada nos textos sobre videojogos que é a jogabilidade amigos jogabilidade é uma palavra que não significa nada ninguém me consegue dar uma definição funcional de jogabilidade podemos falar de mecânicas de jogo aí já estamos um pouquinho mais além mas jogabilidade é uma palavra que foi inventada pela indústria dos videojogos que não significa nada não é que não significa e no entanto tu consegues ver o jogabilidade eu garanto que se tu estiveres a ver o André Henrique com um comando na mão num ecrã dividido e ver o que está a acontecer no jogo na outra metade do ecrã tu estás a ver jogabilidade tu estás a perceber como é que aquele jogo se joga tu estás a ver as mecânicas em ação outra palavra que nós gostamos muito usar não é a interscast que é a kinética não é nós sabemos o que é a kinética das aulas de física mas há há outra imersão sim imersão imersão também mas lá está eu costumo dizer eu costumo parar sempre para dizer malta quando eu falo em kinética significa que quando eu carrego num botão eu sinto que aquilo que eu carreguei no que aconteceu quando eu carreguei no botão que há uma ligação entre isso e o que se passa no ecrã não é então e isso é uma coisa que é eu não tenho se eu estiver em vídeo eu não tenho que explicar isto portanto não tenho que dizer esta explicação eu concordo 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 plenamente com o que tu dizes e lá está acho que há acho que há um bocadinho essa falta de acho que há um bocadinho eu não sei se é uma falta de tempo de recursos de imaginação uma combinação uma combinação de tudo mas eu não consigo aceitar esta ideia de que há razão pela qual temos de continuar a produzir conteúdo medíocre é porque precisamos é porque precisamos da revenue que esse conteúdo medíocre nos dá para continuar a produzir mais conteúdo medíocre eu preferia não ter conteúdo medíocre sabem se deixarem se deixarem de gerar se deixarem de gerar receita com esse conteúdo por mim está ok porque significa que ele deixa de existir então lá está eu acho que nós não devemos tentar perpetuar a mediocridade com o ressalvo que eu fiz no início deste programa que claro que eu não quero retirar o pão da boca de ninguém esse é o único problema é que há pessoas que dependem da criação desse conteúdo medíocre para subsistir mas eu não preciso portanto isso eu aceito eu preferia que não se perpetuasse a mediocridade do conteúdo mas é esse basicamente o meu rando mas eu queria desviar um bocadinho o programa se você não te importasse para aquilo que nós começámos que é tudo bem nós demos algumas dicas às pessoas que queiram fazer isto que queiram fazer isto da sua vida recapitulando realmente que consumam muito deste material que se imersam na indústria como dizia a tua companheira e muito bem a tua vida ainda do acordar até ao deitar são os videojogos não é? e tu estás imerso nisso e muito pouco desse tempo é jogar é quase todo investigativo e a consumir conteúdo isso é uma componente importante falámos da importância de ter alguma formação nem que seja um curso de dois anos um curso profissional exatamente um curso profissional que já agora um parênteses eu acho que também é muito desvalorizado na sociedade portuguesa há excelentes cursos profissionais eu acho que há muitos acho que há muitos cursos acho que há muitos cursos muitos doutorados e bacharelados e mestrados que poderiam ser tratados em cursos profissionais sem prejuízo mas é um bocadinho uma coisa de cenobismo académico mas enfim vimos que é bom ter isso e vimos que depois é claro que a situação de praticar todo o dia e de encontrar aquelas luzes pela qual se guiar aquelas 4, 5, 6 pessoas que nós tentamos descobrir e analisar realmente fortemente como é que as coisas fazem agora posto isso há aqui uma coisa que eu queria falar contigo porque isto é uma coisa que as pessoas me falam muito no panorama inglês eu não sei muito bem como é que é no panorama português talvez o meu conselho não seja válido em Portugal eu já não sei porque eu já não estou na indústria portuguesa há muito tempo quando as pessoas me vêm falar sobre escrever profissionalmente uma das conselhos que eu lhe dou é não trabalhem de graça não trabalhem de graça o vosso trabalho tem valor nem que esse valor seja como já foi o meu eu já escrevi a dois cêntimos a palavra o que não é quase nada mas é alguma coisa é diferente de é diferente de grátis e eu digo muito às pessoas que me vêm procurar sobre tornar-se escritores com profissão que a exposição não vale nada uma pessoa que vos queira dar exposição por trabalho de graça é uma exposição que vocês provavelmente não querem provavelmente não é uma exposição muito boa mas vale mais vale tentarem entrar em contato com um sítio que vocês realmente gostem e admirem e aí sim oferecer o vosso trabalho de graça do que estarem a aceitar uma proposta que vem para vocês trabalharem por exposição concordo também que se deve fazer trabalho de graça para caridade eu participei de graça no livro sobre CRPGs do Filipe Pepe um amigo do programa normalmente à minha taxa normal pelo trabalho que eu fiz teria cobrado cerca de uns 4 mil euros eu fiz completamente de graça e com muito gosto e graças a isso angariaram-se várias centenas de milhares de dólares para caridades portanto muita satisfação por fazer isso e acho que isso é outra justificativa é outra ocasião em que se pode trabalhar de graça mas fora essas duas ocasiões ou para ajudar um amigo se o André Henriquez me vier a dizer olha Luís eu estou a lançar o meu trabalho de Portugal eu não tenho está muito apertado dinheiro eu não consigo nem de perto nem de longe pagar os teus preços podes dar-me uma ajudinha que estava muito aí sim força André eu escrevo-te escrevo-te um artigo por semana na boa quero muito ajudar quero muito que tenha sucesso se for para um amigo se for para a caridade ou se for para um sítio que vocês admirem acho que vale a pena trabalhar de graça de resto eu digo não apá paguem-me dois cêntimos por palavra paguem-me uma mediocridade mas paguem-me sim, normal no que eu diria é assim em Portugal é complicado porque a verdade é que é assim a grande maioria pelo menos daquilo que eu sei ou recebe metade do salário porque está part time ou então é tipo salário mínimo e eu diria que acima de tudo eu acho que as pessoas têm que ganhar experiência e portanto fazer parte de um blog nós temos excelentes sites como o Bleach Effect o Echo Boomer Square Potato Future Behind agora estão a falhar os meus jogos existem tantos sites e sobretudo agora com a pandemia surgiram ainda mais existem excelentes fontes de aprendizagem e também estaleca no fundo para ganhar alguma experiência e obviamente vocês só não vão ser pagos vocês vão receber jogos para análise vocês vão ter vocês vão acabar por ficar com eles foi assim que eu também e muitos de nós começamos e e vão conseguir expor a vossa opinião e é bom vocês não têm eu acho que numa primeira instância nós não temos de ver isso como um algo negativo eu posso partilhar eu saio do meu curso de Lisboa curiosamente a minha mãe que sempre me acompanhou bastante nestas coisas tinha acabado de me mandar uma mensagem dizer que iam abrir algo em Vila Verde para quem não sabe Vila Verde é uma pequena vila para os lados de Braga nada acontece mas estava relacionado com algo a nível de videojogos eu a explorar um pouco mais porque felizmente nós crescemos nos computadores e depois conseguimos sempre fazer umas umas engenhar fazer assim umas maroscas para descobrir algumas coisas mais acabei por me aperceber que aquilo iria ser wide gen antes mesmo de ser revelado portanto eu miúdo peguei no carro segui o conselho de um dos meus professores de faculdade não ia dizer faculdade não é faculdade mas no curso e em vez de enviar um típico e-mail um CV etc fui ainda com isso em mente e fui bater à porta portanto eu literalmente fui a Vila Verde fiz uma hora e qualquer coisa de viagem e bati à porta daquilo que iriam ser futuramente os escritórios do IGN na altura lá dentro com o Tiago Silva Pedro Ferreira e o Aníbal ficaram muito surpreendidos de ver um miúdo lá e eu dizer olhem o meu nome é André Henriques gosto muito de videojogos escrevo num blog que se chama N3 e acabei de tirar um curso de jornalismo eu não sei se vocês estão a assentar candidaturas se estão à procura de estagiários eu não procuro receber pelo menos para já se vocês precisarem da minha ajuda estou disponível e assim foi o Aníbal veio à porta agradeceu disse que naquele período não estavam a equacionar por mais pessoas e assim fui fui à minha vida na altura fui com com o Ricardo Passos à Gamescom e na Gamescom recebo uma mensagem do Aníbal a pedir-me se eu não queria escrever um artigo com o jogo à minha escolha na altura foi o Evolve e escrevi um artigo então para o IGN para ver o que é que dali saía escrevi um artigo eu posso dizer sem sombra de dúvidas o meu pior artigo porque quando nós estamos tão entusiasmados nós fazemos mais do que devemos então eu lembro que era um artigo com quatro páginas e era demasiado era demasiado promenorizado demasiado conteúdo etc era quase o manual dos videojogos eu lembro-me desse artigo era terrível era terrível eu lembro-me sobretudo de pensar que tu tinha escrevido não perceber o que é que tinha passado porque tu tinha escrevido coisas muito melhores na Android sim mas foi aquela questão é do género é o IGN é o tenho que fazer mais daquilo que daquilo que eu estou habituado pronto então foi também com aquele nervosismo sim de tenho que fazer mais do que algo que me compete do que aquilo que eu estou habituado e assim foi o Aníbal obviamente pediu para alterar o texto não sei o quê quantas vezes e assim foi depois mais tarde depois saiu o artigo pá mas gostou da minha atitude depois contactou-me para eu ir para Braga então para estagiar no IGN fiquei lá fiquei lá durante um ano e meio depois acabei por sair porque não havia condições para me manterem fui para a Inigone ou seja não é a primeira vez que eu estou fora daquilo que é o meio em que eu me sinto mais confortável que é a redação tive na Inigone que para quem não conhece é a empresa que trata da liga portuguesa de League of Legends entre outras competições fiz design fiz produção fiz vídeo tive também a tratar dos conteúdos de notícias do próprio site fiz mil e uma coisas foi uma escola também para muitas outras coisas e depois voltei mais tarde então ao IGN aqui já já com a Braver na posição tendo conhecido tendo conhecido excelentes pessoas como o Pedro Vieira que eu acho que é uma pessoa estupidamente esforçada e que tem um gosto enorme por videojogos e que pá é sem dúvida um exemplo o Joca que foi o meu primeiro chefe foi a pessoa que me contratou e que tem uma é uma pessoa muito humana ele dá prioridade acima de tudo aos seus funcionários é algo que eu não bem até há pouco tempo no Rock in Rio não tinha reencontrado em mais nenhuma pessoa é efetivamente um exemplo a Bárbara o Rui a Sara o Gonçalo o Pies o Aníbal obviamente tantas outras pessoas a Milene há ali uma equipa que muitas vezes recebe críticas injustas com muito muito valor e se calhar muitas das coisas que acontecem nem são culpa deles pronto mas isso já são outras coisas não interessa agora para esta conversa portanto sim aquilo que eu posso dizer é que eu acho que a procura e o trabalho deve ser pago portanto eu sei que me perdi um pouco na conversa mas de facto eu acho que numa primeira instância vocês têm que também valorizar a vossa aprendizagem vocês têm que valorizar também que é bom escrever mesmo que não seja a receber algo ao menos estão a escrever algo por prazer algo que vocês gostam algo que vocês têm algum carinho do que escrever alguma coisa com a qual não se identificam e com o intuito de possivelmente mais tarde então vamos chamar etc e posso fazer carreira eu posso-vos dizer que eu quando fui tirar o curso de jornalismo para a Etique eu já estava com a cabeça de eu vou para fora porque a verdade é que não há não haviam assim tantas posições em Portugal hoje em dia se me perguntarem André veste aí para fora só se a proposta for verdadeiramente muito boa porque eu desde que entrei no IGN enquanto estagiário eu tinha mais ou menos como missão pessoal ver também a indústria de videojogos quer seja ela a nível de jornalismo quer seja ela eventos tudo o seu core no fundo a evoluir é bom ver esta evolução é bom ver estas pessoas todas os influenciadores os criadores tudo é bom ver a posição e a evolução natural daquilo que é o meu país a nível de videojogos portanto sim agora claro eu já tenho quase 10 anos disto é óbvio que o meu trabalho custa algo obviamente é como tu se for algo para caridade se for um amigo meu que não tem possibilidades é óbvio que eu estou disponível sempre fui assim sempre fui uma pessoa que sempre sempre se teve uma mão precisa de ajuda estás à vontade pede agora se me pedirem um artigo eu vou procurar algo é óbvio mas a ideia é mais de uma perspectiva iniciante tu tiveste por exemplo tiveste o N3 como construção de portfólio como eu também tive e como como muita gente como muita gente teve o N3 foi um projeto que nunca pagou mas também nunca gerou receita nós nunca nos preocupámos com a comercialidade do projeto sim que tu saibas também é verdade seja dita não enquanto eu estive à frente depois ah não pronto mas quando tu estavas à frente eu não estava lá sim ok e lembra-te que o site o site nós tínhamos publicidade etc a publicidade não surge de graça mas atenção isto não é uma crítica também ao Paulo quer que seja que estivesse à frente não é uma crítica atenção que tem que se pagar o próprio site tem que se pagar os designs do site isso tudo custa dinheiro e é legítimo não é uma crítica é simplesmente obviamente há alguma receita o Rubber também tem publicidade de vez em quando mas lá está a partir mas não o suficiente para pagar é pá por artigo isso eu já lá está é complicado em termos éticos e moral em termos éticos eu acho que a partir do momento em que eu estou a gerar alguma é claro que se eu estiver se o meu site estiver a fazer 50 ou 60 ou 100 euros por mês eu não vou estar a pagar a poder eu estar em condições de contratar ninguém mas a partir do momento em que se gera alguma receita lá está mais uma vez nem que seja para pagar a 1 centimo por palavra ou a 2 centimos por palavra normalmente dá uns 30 euros por artigo digamos uma coisa assim não é nem que seja isso eu acho que é importante eu acho que a partir do momento em que um projeto faz dinheiro acho que é importante ter essa obrigação ética até para não desvalorizar o trabalho das outras pessoas das pessoas que já estão na indústria mas não me querendo prender muito neste ponto eu queria dizer que também na altura em que eu estava à frente do Entrez e que nós não fazíamos nada nós não fazíamos não tínhamos lucro comercialmente não tínhamos não tínhamos revenue não tínhamos receita mas também as pessoas não pagavam serviu para muita gente criar portfólio mas eu acho hoje em dia eu gostava de saber a sua opinião a tua opinião eu acho que hoje em dia é muito fácil a pessoa criar portfólio com um site por nós criado e gerido não é se tu me vais dizer hoje em dia eu criei o melhor portfólio indo escrevendo para a Entrez ou para um outro site que não seja pago ou criando a minha própria versão da Entrez se calhar eu digo se conseguiste ter a disciplina para escrever de um artigo ou dois artigos por semana cria um substack faz isso durante um ano e aí tens o teu portfólio sem dúvida eu vou-vos dar o meu exemplo eu acabei por sair do IGN não foi pelo meu próprio pé e a verdade é que eu acabei por ficar-me um pouco desamparado etc não estava a contar melhor mais ou menos não interessa pronto e como eu já mencionei aqui eu não estava não estava ciente de que do que é que ia fazer do que pá porque e a certa altura eu já andava a namorar que se calhar era fixe fazer conteúdos para o TikTok envolvendo notícias de videojogos é formato de vídeo é uma coisa curtinha acho que podia ser engraçado pá mas daí à minha cabeça de repente dizer sim avança com esse projeto vai um largo passo porque primeiro eu não gosto são aquelas críticas pessoais que nós todos temos aqueles estigmas aquelas preocupações que ninguém nota só nós a minha voz a forma de imagina eu estar a editar eu não me via a editar a mim a minha imagem não sei não gosto mas eu lembro que foi no dia em que ocorreram as invasões russas na Ucrânia em que eu estava fiquei acordado até às 7 da manhã se não me engano tinha sido o dia anterior ao lançamento do Ellen Ring e eu disse pá não basta quero ocupar a minha cabeça com algo pá e peguei na minha câmera curiosamente a câmera que eu comprei ainda enquanto estagiário do IGN para produzir podcasts e na altura os vídeos do Weekly Fix utilizei essa câmera fiz os meus TikToks formato de sensivelmente um minuto tenho análises tenho notícias relacionadas com videojogos pá e posso dizer que em pouco tempo tive números bastante interessantes com um feedback muito muito positivo numa plataforma em que o conteúdo não é bem aquilo mas a verdade é que muita gente tem aquele estigma que o TikTok estamos a falar de vídeos com o André cantar cantigas exato ou dança ou piadas etc não é isso é um formato de notícias um formato simples em que o autor a locutar e é com obviamente alguns elementos visuais pelo meio coisas que vão surgindo por exemplo o facto de constarem rumores que o próximo jogo de Pokémon tem influências em Espanha e Portugal eu também fiz notícia várias vezes do facto de existirem rumores que o FIFA o nome ia deixar ia deixar de utilizar o nome do FIFA e depois acabou por ser verdade é um conteúdo jornalístico no fundo depois em Portugal a chegar a chegar acho que sim 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 o o o sei que o Parreira depois fez e também está a fazer um bom trabalho agora mas sim comecei com esse formato acho que foi muito bom e atenção há outros excelentes criadores de conteúdo na própria plataforma envolvendo videojogos o Marco Fresco o Rapaz de Jogos etc mas é é isso eu tanto criticava a falta de conteúdo de vídeo que eu disse não então espera aí antes de eu ser apenas mais um treinador de bancada a criticar passa da crítica à prática começa tu a fazê-lo então e assim foi eu comecei a fazer obviamente tu há duas semanas sem produzir conteúdo porque neste preciso momento o Rock in Rio está-me a tirar anos de vida porque a verdade é essa e atenção não é uma crítica a gente o Rock in Rio não é normal é trabalho é a minha prioridade eu quero que aquilo seja um bom conteúdo eu quero que aquilo seja um bom espaço para toda a gente que as pessoas vão lá que se divirtam e envolvendo videojogos essa é a minha prioridade e se eu para isso tiver que roubar o meu tempo e alguns projetos pessoais assim é é um sacrifício que eu estou disposto portanto sim eu acho que vocês podem construir o portfólio não precisa ser num site não precisa ser pode ser em qualquer plataforma façam o vosso conteúdo comecem a pensar naquilo que vos chama mais a atenção quer seja tiktoks vídeos do youtube podem ser threads de twitter eu já vi excelentes threads de twitter envolvendo videojogos pode ser tanta coisa existe um um mar de opções para vocês fazerem conteúdo isso é acho que o que tu disseste sobre o ser o ser trabalho é uma coisa muito importante e acho que é uma coisa que as pessoas não querem aceitar mas acho que é importante perceberem nós estamos a gravar isto num domingo não é são vão ser oito da noite em breve eu neste domingo pronto tenho as minhas obrigações familiares com a minha esposa etc não é tenho coisas para trazer lá na casa eu neste domingo tinha cinco horas de tempo livre basicamente tinha cinco horas de tempo livre dessas cinco horas de tempo livre eu apliquei uma para jogar videojogos e quatro para trabalhar no Entraest Cast para gravar um episódio com o meu irmão para gravar um episódio contigo e depois a devida edição não é houve determinado ponto para trabalhar em qualquer área dos videojogos seja desenvolvimento de videojogos seja seja criação de mídia de videojogos seja isso vocês têm que aceitar que vão jogar menos jogos vão perder vão ter que sacrificar tempo de videojogos para isso da mesma maneira que eu tenho que sacrificar tempo de videojogos para escrever os meus livros tenho que sacrificar tempo de ler livros para escrever os meus livros não é sim eu posso dizer o meu horário é doido por exemplo eu agora tenho que conseguir mudar o meu horário completamente eu tenho-me deitado às onze meia-noite para acordar no dia seguinte pelo menos três vezes por semana ir ao ginásio de manhã antes de ir para o trabalho depois vou para o trabalho hoje em dia com o aproximar das datas e do evento então tenho sei lá muitas vezes sai às oito sai às nove da noite é normal aquilo é um evento eu tenho equipa tenho a minha equipa de engenharia que foi no sábado trabalhar e não sei se foi no domingo mas é normal nós temos um evento para tratar existem datas existem objetivos tem que ser cumpridos e não há mal nenhum nisso uma vez mais como eu mencionei anteriormente grande parte das análises que nós produzíamos e escrevíamos eram feitas em casa é uma coisa que as pessoas têm que estar mentalizadas que isso vai acontecer não vai ser no horário expediente e se vocês quiserem fazer disto vida isto é o normal e quando vocês dizem ah mas é o normal em Portugal não não isto é o normal em todo o lado mesmo nos Estados Unidos é outra grande parte dos redatores mesmo do IGN fazem as análises em casa e quando vocês dizem ah mas eles oferecem as consolas não não mesmo no US os próprios redatores compram as consolas eu lembro-me de uma foto brilhante da Nintendo Switch em que foi uma palete uma palete de Nintendo Switch compradas pelos próprios funcionários do IGN entregue lá no local no edifício sim pronto é um custo que as pessoas estão dispostas a recatar vocês não vão tirar milhões desta indústria se vocês quiserem ter um Tesla e não sei o que se calhar não é a profissão mais aconselhável isto tem que se gostar mesmo sim sim e o que não quer dizer que se aceite a pessoa viver a um só ah não claro claro que não não quer dizer isso mas assim isto não vai fazer nada milionário e dá muito trabalho exato mas lá está quando a pessoa trabalha há aquela expressão geral que se tiveres um trabalho que tu amas não vais ter que trabalhar um único dia da tua vida eu não concordo a 100% com isso eu acho que mesmo quando nós trabalhamos naquilo que estamos há coisas que são chatas não é? há coisas que mas eu compreendo mas eu acho que no geral a situação a situação a ideia acho que a ideia geral acho que a ideia geral não é má então nós basicamente o que eu queria a pergunta que eu queria para terminar antes de falarmos também um bocadinho dos projetos que tens que estás a tratar mas antes queria fazer uma pergunta para terminar ok uma pessoa sabe que tem que tem que criar o seu tem que consumir muito material de forma a criar o seu estilo tem que ter alguma tem que ter alguma formação tem que trabalhar para caraças tem que analisar as coisas tem que analisar as coisas que os outros fazem tem que construir um portfólio tem que ir bater às portas agora a pessoa vai bater à porta como é que tu achas que a pessoa pode maximizar o seu sucesso de conseguir nem que seja um estágiozinho até pode ser um estágio não pago mas consiga realmente entrar para um sítio em que haja perspectivas perspectivas de carreira o que é que tu achas que a pessoa tem que ter do resto do braço eu atualmente acho que no meu tempo era um pouco diferente porque não há tanta familiaridade com as plataformas como o Youtube e a Twitch etc acho que agora é mais fácil se calhar produzir conteúdo próprio ou seja pegar no TikTok e fazer um vídeo de notícias sei lá fazer conteúdo tanta coisa eu acho que é mais fácil vocês encontrarem a vossa veia encontrarem a vossa voz e daí começar a criar um portfólio se se conseguir tirar um curso um pequeno curso de jornalismo também é bom é muito bom eu dou graças a Deus ter tirado eu não acredito em Deus isto é uma expressão muito estúpida é isso graças ao Colin mas basicamente dá bases muito boas eu aprendi design aprendi vídeo edição de vídeo isto é como tirar a carta nós na verdade só aprendemos depois tirar a carta a conduzir mas são boas bases e a partir daí porque como eu disse isto tudo envolve design envolve vídeo envolve tantas outras coisas que nós à primeira vista não vemos como sendo necessárias e eu acho que aconselho obviamente a tirar um curso acho que é uma boa escolha mesmo que não seja um curso universitário fazer por exemplo como eu fiz ir para a Etic até acho que fiz uma boa escolha uma boa escolha porque é um curso menos como é que eu ia dizer agora estava a falhar a palavra curiosamente é um é um é um não é um é mete-vos mais com a mão na massa não é tão é mais prático exatamente não é tão teórico eu carreguei uma câmera semi-profissional para fazer vídeos de entrevista fora da nossa escola fiz tanta coisa nós tivemos treinos de rádio há mesmo uma a Etic procura mesmo fazer com que os seus alunos tenham a experiência total mesmo que seja num período pronto curtinho no que toca a cadeira ao menos obriga-vos a mexer nas coisas e a ter um contato direto com aquilo que vai ser no fundo e esperemos nós o vosso futuro trabalho mas por isso eu aconselho isso também agora ao contrário de mim eu se calhar hoje em dia diria mesmo sim façam produzam o vosso conteúdo construam um portfólio não achem que para construírem um portfólio vocês têm que fazer parte de um site ou de um blog o portfólio serve para qualquer coisa eu posso dizer hoje em dia que o meu TikTok é portfólio aquilo que eu crio no TikTok é portfólio e por isso é só verem pronto para onde é que vocês se encaminham onde é que vocês se veem eu só acrescentaria a isso que se vocês não vão trabalhar num site porque houve eu lembro-me que eu quando eu era editor diretor de conteúdo o que se quiser chamar eu costumo dizer editor-chefe da N3 eu estava a fazer o melhor que podia às vezes terei sido um bocadinho mais bruto do que deveria ter sido mas estava a aprender também mas eu não me coabia de criticar às pessoas e também deixava o meu trabalho à vista para as pessoas criticarem e isso ajudou-me a crescer muito e ajudou outras pessoas a crescer muito também outras nem tanto e eu ponho a isso a minha culpa eu é que não soube eu é que não soube transmitir-vos o feedback da forma mais correta mas quando a pessoa faz o trabalho sozinha quando nós estamos a construir o nosso portfólio sozinho eu acho que é crítico encontrarmos um grupo de pares que nos dê feedback eu por exemplo se eu agora for fazer vídeos para o TikTok eu muito provavelmente mando-os a ti ou ao Daniel alguém que eu saiba que me diz olha isto aqui é um bocadinho indíocre tu não estás a fazer isso bem eu fiz isso eu fiz isso eu fiz isso eu fiz isso eu próprio fiz isso eu nos meus primeiros TikToks até porra que chato André outra vez foste perguntar mais uma pessoa o que é que acham dos teus TikToks mas é assim vocês têm que ser chatos vocês têm que ser chatos e pedir feedback e atenção há muita gente que é muito receptiva ao facto de uma crítica ou de feedback mesmo eu não vejo as coisas dessa forma desde que seja feedback ou uma crítica construtiva que diga olha acho que não estás assim tão bem tens que olhar mais para a câmera a câmera está mal enquadrada se calhar devias aumentar um pouco mais o gain do microfone vê lá se consegues regular um pouco mais o white balance da câmera todo esse feedback é crucial para vocês mais mais tarde chegarem a um ponto em que se sentem isto está bom isto é percebo o que é que eles queriam dizer porque nós à primeira vista o nosso conteúdo é epá isto está fixe não sei o que e de repente nós ouvimos alguém epá isto não está mal podia ser um bocadinho melhor e nós porra como assim tu estás-me a dizer que isto pode ser melhor e nós depois começamos a aplicar como é que te atreves depois aplicas e dizes realmente ele tinha razão portanto sim eu sempre fui muito assim e é algo que eu tenho visto muito também na minha equipa de Rock in Rio tenho pessoas com enormes gigantes muito tempo de experiência digamos de Rock in Rio e muitas outras empresas em que me vêm perguntar a mim que estou lá há dois meses André consegues reunir comigo para e diz-me o que é que nós estamos a fazer de bem o que é que estamos a fazer de mal qual é que tem sido a tua experiência dá-nos feedback foi a primeira vez que alguém me fez esta pergunta e eu respeito imenso ouvir isto eu posso dizer isto foi foi foi-me perguntado pela Ana Pinheiro que é a pessoa responsável por produção de tudo aquilo que é Rock in Rio e eu fiquei tipo uau eu não estava à espera e isto isto é muito valioso eu se um dia esfiar o que é que seja eu vou pedir esse feedback é importante ter esse feedback concordo plenamente concordo plenamente e lá está voltamos um bocadinho dos problemas das redações de videojogos em Portugal é que isso não acontece muito mesmo entre as pessoas que sabem o que estão a fazer portanto há um bocadinho de falta mas eu quero que as pessoas que estão a ouvir isto que não tenham essa falta não procurem pessoas que não gostam de vocês e que vão dizer que vocês não prestam não é disso que estamos a falar não precisamos não estamos aqui a apelar ao sadomasoquismo agora realmente é importante que vocês tenham mais do que aqueles não perguntem só à vossa mãe que os vai dizer que está tudo lindo e é muito giro e tudo mais arranjem pessoas que arranjem pessoas que vos saibam dizer olha neste vídeo foste um bocado chato acho que estás a falar disso há tempos demais acho que falaste um bocado demais acho que já percebi a ideia nos primeiros dois minutos acho que é importante vocês arranjarem alguns amigos e eles não são fáceis de arranjar eu digo eu vou eu inscrevo-me em cursos de descrita criativa que normalmente cada curso custa várias centenas de euros custa-me queima-me no bolso não é? custa-me e eu vou a eles não é tanto pelo curso em si mas é porque a cada curso eu lá consigo no meio dos dos cinquenta ou cem participantes encontrar uma pessoa que com quem eu faço clique e que passamos então a ter uma espécie de relação de correspondência é trocar os nossos textos traz para a frente e isso vale todo o investimento que eu vi no curso encontrar essa pessoa exatamente portanto é mais ou menos acho que cobrimos tudo André há alguma coisa que tu queres dizer deixar aqui de mensagem para pessoas que gostassem de ter uma carreira como a tua? como a minha? e que eu não acho que a minha carreira seja assim então eu acho que acima de tudo tem que haver um espírito de sacrifício tem que haver uma mentalidade que eu acho que falta algumas pessoas eu já vi muitas pessoas na indústria não vou mencionar nomes entrarem e ingressarem na indústria e queixarem-se do facto de epá não me dão valor e não não veem o meu trabalho tenho um curso de jornalismo e não me vão buscar e não sei o que só veem caras bonitas não é bem assim amigos eu acho que eu acho que grande parte das pessoas que estão nas posições que estão não todas obviamente mas grande parte estão lá porque têm algo bom nós por exemplo eu posso dizer que o Ajane foi buscar a Sara para o Advance News e é isso que a muita gente também lhes custa ela está a produzir conteúdo de texto obviamente mas acima de tudo ela é uma das caras do Advance News assim como o Gonçalo o Gonçalo é um excelente miúdo tem um futuro brilhante no jornalismo ele tem coração para ele é jornalista ele é mais jornalista que eu é um rapaz que eu por exemplo notava isso e que acho que tem um futuro mesmo muito muito bom pela frente no que toca ao jornalismo quer seja videojogos ou outra coisa qualquer e a Sara nasceu para a câmera a Sara é uma pessoa que pega num guião e soa natural e está muito bem e tem uma presença muito boa em câmera e que é simplesmente coisas que eu por exemplo nunca vou chegar a esse nível é algo natural no caso da Sara portanto eu sinto que muita gente e até eu dou estes como um exemplo quer logo saltar para o nós sabemos perfeitamente as caras bonitas ajudam é por causa lá óbvio eu não vou é que nós aqui estamos é claro não óbvio óbvio isso é é óbvio é claro que sim mas não é só isso e acreditem são poucas as posições portanto para se estar nelas tem que haver mérito vocês não podem pensar que vão tirar um curso e com esse curso automaticamente vão arranjar um emprego passado sei lá uma questão de meses não achem que vão participar num blog e passado cinco meses vocês vão ter um emprego não é assim que funciona sobretudo agora que são muito mais pessoas a procura não existe assim tanta oferta a nível de emprego é complicado sobretudo num panorama como em Portugal façam por gosto não vão com o objetivo de daqui a três meses tem que estar empregado nos videojogos se vocês forem com esta linha de pensamento é meio caminho andado para para ser uma má experiência para vocês façam acima de tudo por gosto façam por pá tenham prazer conheçam pessoas bacanas pessoas com as quais vocês vão aprender explorem há muito muito valor em Portugal e fora mas em Portugal estamos a falar de Portugal quer seja na escrita de videojogos quer seja nos próprios criadores de conteúdo eu tive o prazer de conhecer grande parte deles mesmo antes desta questão do Rock in Rio e posso dizer que existem vozes muito poderosas e muito boas o impacto muita gente vê como um variety streamer com cerca de 500, 600, 700 800 pessoas a ver é possivelmente uma das pessoas que eu valorizo mais a nível de opinião é impressionante ele não escreve num site ele é um streamer de videojogos ele todos os dias de manhã até ao final da tarde está a jogar videojogos obviamente comentando também a sua própria opinião e é impressionante e é um pouco por aí façam acima de tudo por gosto e não vão com aquela com aquela mentalidade pá eu daqui a x meses tenho que ter um emprego façam mesmo acima de tudo por gosto obviamente não infinitamente como o Luís diz procurem também o vosso exato e sobretudo tu daste o exemplo do variety streamer há sempre uma há sempre uma cota parte de sorte no sentido em que a pessoa tem que ser descoberta pelos friends a distribuição o algoritmo tudo isso mas ajuda muito também a pessoa ter um certo brilho no que faz ter um bocado de qualidade acho que é isso que eu acrescentaria há muitas pessoas a produzir conteúdos mas há muitas pessoas por exemplo eu sei de muitas pessoas que produzem conteúdos que fazem fazem um rascunho e publicam fazem um rascunho fazem uma correção arto-gráfica e e e publicam eu por norma cada vez mais seria seria de esperar que eu quando escrevo um livro que revisasse menos os meus livros mais portanto eu reviso mais eu hoje em dia eu faço praticamente cinco rascunhos até chegar até chegar até chegar até chegar até a peça final e e eu acho que lá está há coisas em que eu tenho um bocadinho menos brilho porque não estou a tentar vingar profissionalmente por exemplo o N3CASO tem uma edição mínima se eu quisesse fazer do N3CASO um portfólio profissional eu tenho plena noção que poderia aumentar a qualidade de produção com algo mais umas mais umas duas três quatro horas por semana podia aumentar a qualidade de produção digamos em 40% seria muito bom não é? seria muito bom se eu quisesse vingar profissionalmente como podcaster em Portugal seria esse o caminho para o fazer eu acho que o que eu acrescentaria ao que tu dizes é tentem trabalhar uma hora mais do que a maior parte das outras pessoas se vocês trabalharem uma hora mais do que 80% das outras pessoas que estão tentando fazer isso dá um valor incrível desproporcional a essa hora sim eu posso contar dois exemplos e uma vez mais isto não é uma crítica ao IGN isto foi uma escolha minha isto sou eu enquanto pessoa isto é a minha mentalidade nós estando em Portugal muitas vezes recebemos jogos em cima da hora da data de embarco para NDAs nós assinamos NDAs non disclosure agreement temos uma data que é para a data em que vai sair os embargos etc e eu tenho obviamente isto não acontece com todos os jogos como podem imaginar eu tenho como quase sempre o objetivo de passar o jogo até ao fim antes de escrever o que é que seja e existem jogos em que efetivamente eu acho que isso é importante eu dou o exemplo que eu joguei durante o fim de semana antes da data de embarco que era segunda-feira ou terça eu joguei 30 horas de Final Fantasy num fim de semana eu vivi naquele sofá puxado sim eu acabei o jogo às 4, 5 da manhã mas foi uma escolha minha Final Fantasy 7 parte 2 parte 2 isto é o que nós todos queremos não, parte 1 remake e depois o Metroid Dread também foi uma situação em que eu estive a analisar num feriado até às 6 da manhã era feriado eu não devia estar a trabalhar mas a verdade é essa a verdade é que é um compromisso que eu próprio tenho é um compromisso que eu não tenho qualquer tipo de problema que eu estou completamente consciente e mentalizado que é assim que eu me revejo e eu acho que é assim que vocês também existem existe mesmo sacrifício para esta indústria tem que haver mesmo gostos no hino e isto ninguém me obrigou eu tenho certeza absoluta que se eu virasse para o Aníbal o Aníbal não deu eu quero ele ia dizer na boa tranquilo sai numa outra data não há problema não é algo que eu enquanto redator tinha isso na cabeça e é um pouco isso que tem que haver sempre a hora extra como o Luís diz é bom e acho que também dá um bom espírito para aquilo que é a indústria não só em Portugal no geral é acho que é um acho que é bom um bom sítio para nós para nós acabarmos André fala um bocadinho aos nossos ouvintes onde é que eles te podem encontrar e também sobre o que tu estás a fazer agora então pronto podem me encontrar no TikTok em AndréTGV podem me encontrar no Twitter em AndréTGV0 ver se nós conseguimos remover esse 0 do meu handle podem me encontrar também na Twitch em AndréTGV faço streams todas as terças-feiras por volta das 9h30 e sábados às 4h30 podem me encontrar certamente em alguns artigos ainda no IGN não agora que já escritos no passado agora eu estou como produtor e curador daquilo que é a Game Square no Rock in Rio revelado no dia 26 de Maio a público podem procurar se tiverem algum interesse houve uma stream da Vorten Game Ring que cobriu toda a apresentação onde nós vamos ter uma série de influenciadores e conteúdos relacionados com videojogos nos dias 18, 19 25 e 26 de Junho no Parque da Bela Vista é uma aposta que o Rock in Rio fez parou para ouvir a minha opinião parou para ouvir o que eu tinha a dizer e acho que temos um cartaz brilhante com diversas vozes diversos criadores de conteúdo não fechamos as portas a ninguém nem não acho que estou orgulhoso espero que ninguém fique zangado com a minha seleção salvo se eu me esquecer de alguém por favor apitem é normal existem tantas pessoas com valor em Portugal nesta indústria mas sim tem sido uma experiência diferente tenho gostado imenso da minha equipa toda a gente corre com o objetivo de querer fazer e fazer bem e acho que é esse o espírito que as pessoas também têm que ter para o mercado de trabalho Concordo com tudo o que dissestes e fico muito feliz de ver esse teu trajeto André e sim ficamos entusiasmados pelo Rock in Rio espero que todos os ouvintes vão ou pelo menos uma grande parte dos ouvintes vão lá ver esse teu novo projeto já sabem podem apoiar o Enter, esse cast e esse tipo de conteúdo que eu arrisco dizer André e tu vais dizer se é verdade mas este tipo de conteúdo há muito em Portugal eu acho que não Podcasts eu acho que nós temos Podcasts como este como este neste formato falando sobre estas coisas sabes eu acho que eu arrisco dizer talvez me esteja a falhar um bocadinho a humildade mas eu arrisco dizer que não arrisco dizer que há Podcasts que são de valor e engraçados há muitos Podcasts que vão pelo lado mais cómico da coisa o que eu respeito mas o meu eu esqueci de mencionar mas o método de pausa que eu faço com o Impact e com o Garcia é nós temos muitas piadas pelo meio mas foi também com o intuito de fazer algo um pouco diferente daquilo que se faz mas nós temos essa perceção claro exatamente e portanto se vocês querem apoiar este estilo de falar sobre videojogos em Portugal a melhor maneira de fazer é tornando-se patronos podem fazê-lo em www.patreon.com barra N3Cast os tiers começam a 3€ por mês malta vá lá e pensem no N3Cast como a vossa revista de videojogos dos tempos antigos que gostaria mais do que 3€ tudo bem nós não trazemos CDs de demos nem trazemos DVDs de demos mas trazemos bom conteúdo e os patronos têm acesso a conteúdo exclusivo os N3Bits pequenos à partes que ficaram fora do programa que nós partilhamos exclusivamente com patronos e também episódios exclusivos para patronos os quais são lançados apenas parcialmente para o público em geral portanto já sabem mais uma vez podem apoiar-nos tornando-se patronos em www.patreon.com barra N3Cast de resto podem encontrar a nossa casa na internet em www.n3.net no facebook também facebook.com barra N3.net e no twitter em arroba N3Cast contactem-nos pela via que acharem mais interessante finalmente fica ao pedido de que se não se tornarem patronos considerem partilhar este programa nas redes sociais dizerem porque gostam do N3Cast porque ouvem do N3Cast e recomendá-lo aos vossos amigos deixem uma análise no spotify no anchor no itunes as análises ajudam-nos também muito a chegar a mais ouvintes a chegar a mais ouvintes e é tudo muito obrigado pela vossa muito obrigado pela vossa companhia muito obrigado pela vossa patronagem aos patronos muito obrigado a ti André por teres o convite até à próxima fiquem bem e joguem muito e aí e aí